Ele é Deus Ele é Deus Ninguém pode e ninguém vai vencer Este Deus que tem todo o poder Ninguém pode e ninguém vai vencer Este Deus que tem todo o poder Ele é Deus no céu, na terra e no mar Mandou peixe e profeta levar Mandou por ele a sustentar E na fome mandou o mar Ele é Deus e está nesse lugar Fez na rocha, na água, chorrar Fez caminho no meio do mar Só pra ver o seu povo passar Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus A fornalha não pode vencer Quem confiar no Jeová, girei O leão não pode devorar A presença de Jeová, chamar Ele é a escada branca de Betel Ele é Deus, conosco é Manuel Ele é a escada branca de Betel Ele é Deus, conosco é Manuel Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Mas Ele é Deus, mas Ele é Deus A fornalha não pode vencer Quem confia no Jeová, girei O leão não vai te devorar Na presença de Jeová, chamar Ele é a escada branca de Betel Ele é madubi, madubi, comandara sai Ele é a escada branca de Betel Ele é Deus, conosco é Manuel Ele é Deus, chagabá, chagabá Chagabá, chagabá, chagabá Ele é Deus, Ele é Deus 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 Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus!